Nós estamos aqui no Barretos Country Termas Park e o verão começou. E para abrir essa temporada, que é a temporada mais gostosa aqui no parque e aqui no Rizó, um sambinha na terra do country. Vá, vá e Márcio, como é que é cantar na terra do country? Vocês vão segurar essa? Quero só ver. Tem que segurar, né? É um prazer muito grande. Agora, pô, o verão entrou agora e Barretos já é quente, o interior de São Paulo é muito quente. E hoje nós viemos para ferver, isso que é o mais importante, né? Bom, mas Márcio, o pessoal do interior gosta de um sambinha também, porque vocês estão cantando aqui a semana inteira na região, né? É verdade, já há 20 anos de carreira a gente sempre percorreu aqui o interior todo. O interior é muito gostoso de trabalhar, um povo mais, um público bem caloroso, é bem gostoso, bem bacana. E aqui em Barretos não vai ser diferente. Bom, a carreira de vocês começou muito tempo atrás, vocês tinham uns grupos, estavam sempre ali no Faustão. Para ser mais preciso, 21 anos, né? As pessoas às vezes falam assim para a gente, né? Pô, vocês estão com 20 anos de carreira, muito tempo e tal. E eu digo uma coisa, às vezes você olha para uma pessoa, pô, é velho. Pô, velho está no teu parecer, né? Porque na tua cabeça nunca, né? Aquilo não passa. Eu não te chamei de velho, eu estava falando que você era experiente. Mas não é, nunca passa, nunca passa. Pô, o Léo é muito meu amigo Leonardo, né? E eu vejo às vezes alguns vídeos dele, a gente nos conta já há muito tempo, né? Correria a gente para um lado, ele para o outro. E eu vejo uns vídeos e eu falo assim, nossa, o Léo, como o Léo está velho, né? Pô, eu conheci ele molequinho, eu era mais ainda. E a gente não olha para a gente, né? Mas o tempo passa, o tempo passa para todo mundo. A idade está no nosso corpo, porque na nossa mente nunca, né? E o que a gente vai fazer aqui, pô, a mesma coisa que eu fazia há 20 anos atrás aí, meu irmão, né? É isso que é o mais importante. Bom, hoje a gente está abrindo aqui essa temporada de verão aqui no Barretos. Mas à noite eles cantam no Royal e abre lá a temporada de férias também no Royal Termas Rizó, né, Márcio? É isso mesmo. Nós já tivemos hospedados lá quando nós viemos fazer show em Olímpia. É um lugar também muito bacana, muito gostoso. É diferente, né? É o público que já está lá curtindo, né? Já passa Natal, vai passar... Às vezes até vai ficar para o review aí tudo. É um público diferenciado. É um presente do hotel, né? Do resort, para as pessoas que estão hospedadas lá. Então é bem bacana, é bem gostoso. Faremos aqui, faremos lá também com o maior prazer do mundo. É uma chance da gente poder mostrar o nosso trabalho para quem nunca se interessou. Para quem nunca nem imaginou, né? Às vezes aí você surpreende. Eu acho que isso é muito legal e isso que é o mais gostoso de tudo. Conta para o público um pouquinho dos projetos de vocês para 2018. Continuar trabalhando, viajando. A gente está viajando pelo Brasil inteiro. Agora nós estamos indo para Recife. Vamos fazer o Ano Novo em Recife, né? O Réveillon em Recife. Depois vamos para o Rio de Janeiro. Voltamos para Recife fazer o Carnaval. E trabalhando, trabalhando muito. Então o pessoal que quiser curtir um pouquinho mais de Vivaimárcio, vivaimárcio.com. No nosso site tem todas as músicas, todo o nosso trabalho, todas as fotos, perfis, tudo, né, Márcio? Meu irmão pode passar melhor ainda. Facebook também. Nós estamos nas redes sociais. Facebook.com.br Vivaimárcio Oficial. O Instagram, arroba Vivaimárcio Oficial. Pode seguir a gente lá. Estamos em todas as plataformas. Bom, vamos só terminar então com aquela música que vocês são obrigados a cantar. Que vem lá. Obrigados. Porque se vocês não cantarem, o pessoal... Apanha. Isso. Vamos lá. Minha. Não. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que sonho demais. Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. E aí vai. Muito obrigada, gente. Tomate é o gerente da recriação. Está dada a largada para o verão com sambinha gostoso dele. É isso aí, Malu. Está dada a largada para o verão 2018 Barretos Cout Termas Park. E começamos nada melhor do que Vivaimárcio ao vivo. Um samba, um pagode de qualidade. E olha, num lugar maravilhoso. Pé na areia, uma piscina de ondas maravilhosa. Toboágua, brincadeiras, fazendinha. E aí, Malu, o que você está achando de tudo isso aqui? Bom, eu estou achando que é uma sacanagem. Está todo mundo de maior e eu de roupa. É, todo mundo curtindo a gente aqui de roupa trabalhando, né, Malu? Trabalhando, né? Mas nós estamos aqui para oferecer o melhor, o mais divertido, o máximo, o máximo de entretenimento, diversão para todas as famílias. É que o ambiente família é um ambiente sensacional. Para você que não conhece, Barretos, interior de São Paulo, o melhor hotel fazenda. Uma estrutura enorme, praticamente oito alqueiros de estrutura somente de lazer. Uma mini fazendinha, com passeio de cavalo, touro, búfala, pescaria, passeio de trole, arborismo, tirolesa, equipe de recriação, atividade das nove da manhã às dez da noite. Para criança, para o adulto, para terceira idade. Comida no fogão, a lenha. Bom, Malu, você já provou da nossa comida, né? E o verãozão está vindo para arrebentar, com muito sucesso, com muito calor, muita adrenalina. Bom, Tomate, eu só queria assim, que deixasse bem claro para o pessoal, quem não quiser se hospedar, quem mora aqui perto, pode vir para a Saldia no parque, né? Não, com certeza. Se você não quiser ficar hospedado no Barretos Calde Resorts Convenções, você pode apenas passar o dia no Barretos Calde Thermas Park. Você pode pagar um valor e passar o dia como day use. E nós estamos com várias promoções, principalmente para a família, porque o nosso foco é a família. Vem para cá se divertir, você também, com toda a sua família, todos os seus filhos. Vem para cá, todo mundo, vem para cá. Vem para o Barretos Thermas Park, são vários brinquedos, são quantos brinquedos ao todo? Olha, Malu, nós temos uma torre de 20 metros com 6 pistas de toboágua, temos mais 3, 4 toboáguas do outro lado, praticamente 14 piscinas, temos toboágua na área de hóspedes, arborios, tirolesa, pescaria, futebol, toro mecânico, bicicletas, futebol, nossa, olha, é muita coisa. E ainda está valendo aquele passaporte legal, aquele lá familiar? Está valendo o passaporte familiar, de sábado, domingo e feriado, R$ 99,00, dois adultos com duas crianças. E de terça a sexta, R$ 69,00, dois adultos e duas crianças. Então, ó, vem para cá, né? Vem para cá, vem para cá. Você, ó, se a Malu aprovou, está aprovado, a Malu é top. E você só colheu o que você plantou, Por isso que eles falam que você plantou. E diga o que ela significa pra mim.